O torcedor de Campina Grande está tendo a oportunidade de vir conhecer a taça da Copa do Nordeste pessoalmente aqui em um shopping da cidade. Eu estou aqui com o Lucas, responsável pelo Tour da Taça. Lucas, como é que está a procura aí dos torcedores? A procura está grande. O Tour da Taça a gente começou em 2013 e já foi um sucesso. A gente buscou repetir o Tour da Taça em 2014, um pouco mais encorpado, trazendo a bola oficial da competição agora, que é uma bola estilizada pela pênalti, especialmente para a Copa do Nordeste. E aí esse ano a gente fez o mesmo caminho do ano passado. A gente começou em Salvador, está subindo. Aracaju, Maceió, Recife e João Pessoa, Campina Grande, Natal e Fortaleza. Então a procura está grande, os torcedores estão gostando. A gente precisava trazer a taça, a gente precisava aproximar a taça dos torcedores. É uma oportunidade ímpar do torcedor chegar pertinho dela, né? Exatamente. Objeto de desejo de todos os clubes participantes da Copa do Nordeste. Porque apenas um clube vai ficar com essa taça, né? Exatamente. Vamos ver quem é. Convita aí para que o torcedor de Campina Grande prestigie até sábado, não é isso? Pois é. A taça vai ficar hoje e amanhã aqui no Boulevard Campina. Você, torcedor do 13, está convidado a vir aqui prestigiar a taça da Copa do Nordeste. Obrigado, Lucas. Nós estamos aqui com alguns torcedores, não só de Campina Grande. O Felipe é de Recife, torcedor do Náutico, não é isso? Exato. Vim aqui, aproveitei que mora aqui em Campina Grande já faz 10 anos, mas a paixão pelo clube não acaba. Vim aqui prestigiar a taça da Copa do Nordeste, que com certeza esse ano vai para Recife. É do Timbu. Tá confiado? Tô, bastante. Principalmente depois da quebra do tabu de 10 anos, ontem dentro da Ilha do Retiro. Vencer o esporte 1x0. A confiança só aumenta. Gostou aí da taça? Gostei. É uma taça muito bonita e vai ficar perfeita lá dentro do estado dos aflitos. Obrigado, Felipe. Obrigado a vocês também. Teu nome? Luciano. Luciano, veio a taça de pertinho? Foi, eu trabalhei aqui no shopping, passei para, aproveitei para ter uma foto e dar uma olhadinha na taça. Não tinha conhecido ano passado a taça, não? Só tinha, como sou atual campeão do Nordeste. Torço para o Campinas Clube aqui do mês de Campina Grande, né? Um orgulho para nós aqui paraibanos. Atualmente, que pena que esse ano a gente não está na Copa, porém, a gente é o atual campeão, né? Tá satisfeito? Tô satisfeito. A risca é placar para onde ela vai ficar? A placar não, o local, né? Eu torço muito, assim, pelos times aqui da Paraíba, né? Que venham para aqui, para a Paraíba. Você quer que fique com 13? Não, não. Eu prefiro Botafogo de uma pessoa. Tá bom. Teu nome? É, Célio. Célio, você é torcedor de qual time? 13. Espero que esse ano a taça fique aqui em Campina Grande, no Presidente Vaga, né? Na, para a gente, estou aqui presidiando a taça, trabalho aqui no shopping também, né? Espero muito que ela fique aqui, né? No Presidente Vaga, né? Vamos ver agora o Potiguar vai perder os pontos, né? E a gente vai entrar na briga com o CRB. Já tirou sua foto aqui ao lado da taça? Ainda não, vou tirar, né? Tirar ainda para botar lá no Facebook, né? Importante que a torcida do 13 compareça, né? É, que a torcida do 13 compareça para vir prestigiar, né? Que a gente nem tudo está perdido, a gente está na briga ainda, né? Vamos brigar e eu espero que a taça venha para cá, né? Obrigado pela tua participação no PB Esportes, sucesso saído para o 13. Parabéns, eu quero parabenizar o PB Esportes, né? É um site muito importante aqui, que não tinha ninguém fazendo isso e eu quero agradecer a vocês por isso. Ok, então o repórter João da Paz, do Shopping Bollevar, para o PB Esportes.